É, eu eliminei até esse nível meu jovem, não viu eu com nível 7 lá? O cara me eliminou e eu, foi embora. Nível 8. Nível 8? Pula de cá. Não, eu sou 3 e ele é 6, mas pô, do jeito que foi ali, pegou longe, tá ligado? Ele tava lá na rua, eu tava embaixo e ele conseguiu buzinar, velho. É, 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 greta. Eu lembrei de uma coisa que o Luizão já passou no Eliminator do quadro, ele tava com um vigílio numa moita, não dava pra ver o carro dele, não. Mas dá pra ver a bolinha, cacete. Então, mas se tu ficar parado, a bolinha some do mapa. Ah, eu já não sei, nunca fiquei parado assim. Os caras falam isso também, os viz também, que a bolinha some. Se tu me eliminou pelo outro lado, cê vai ver que aquela caixinha ali do teu mapa vai ficar meio transparente, cê vai ter que ir no mapa. É ele. Ele me eliminou, povarde, povarde, povarde. O Paulo, fazendo isso, tu tá dando dica pros Ghosts e ficar perturbando o Lloyd, cara. Não é tu Ghosts, é outros Ghosts. Quase que ele perde aí nesse boçal. É, não, mas é tudo culpa do Ghosts, cara. É. Não, mas o Luizão tava quietinho no canto dele, no meio do matagal. Chegou um cara passando, cozinhando. Nossa, eu tô comendo uma minacinha. Esse coitinho tá arrumando aí, então comeu o gás do risco? Não, não é. É que me perguntaram assim, quanto que tu tá cobrando pra fazer o anúncio do outdoor do Testa. Ô, meu filho, se pagar bem, não tô nem aí, meu irmão. Caralho. Pô, e dá... Cara, é outro tamanho. Engraçado que vocês estão zoando isso agora, mas desde semana passada eu tô com o cabelo do mesmo jeito. Por que que é que vocês estão pegando o meu peba? É porque o cabelo... Não é que o cabelo cresceu um pouco, aí... Caralho. Ele ficou maior. Aí a testa ficou mais absorvida. Agora que eu tô vendo na live também. Puta que pariu que tá... Não é que o cabelo cresceu. É, o cabelo cresceu. A metade do rosto dele é só testa. É, ó. Bora aqui, Foxs. Foi um boné, que o negócio tá feio. Eu não, eu não ligo com isso não, meu jovem. Você tem um zóio desse tamanho e não usa óculos escuros? Pelo tamanho nem que você dá. Pois é, tô nem aí. Caralho, que tamanho de teto. Dá uma cabeçada de alguém e fica igual o fatado que o meu autocompa. Você tá tendo uma luz escura, né? É. Não, imagina eu, imagina uma fusão, eu e o Loic. O olho e a testa. E aparecer um desenho animado. O sangue de Jesus tem poder. Ô, Chris, vou falar muito não que você parece um carônico. Eu sei. Bicho, agora em uns três, um junto agora. Imagina. Nossa senhora. Ele caminhou, caminhoneiro. Testão, zoião. E ainda mais o favói, imagina se juntar o comandozinho, o favóizinho dele. Pelo amor de Deus. Oi, Miro, vai ter gravação sim, mano. É buena certa. E se fosse gravar vídeo, se fosse gravar vídeo e tivesse o microfone do bolo. Nossa, aí acabou. Uai, uai, uai. Tá falando do meu mic. Achei que tá tudo bom. Quem tá bom agora. É, não, agora não pode falar não. Agora tem que... Tá o esquerdo. Dá pra eu trocar o mic antigo, com tudo, acerta. E jogar com a mãozinha do Ghost. Ah, vai que não, mano. É. Ai, eu tô falando, sabe? Atrapalhei mesmo. Ah, é. Agora o 5 contra 1 já tá suave. Ô, cara, sério. Ô, na moral. Ô, coelhinho tá drogado hoje, não tem base. Tá, hoje ele tá... Não é, cara. Eu tenho que sair mais cedo hoje. Hoje, essa semana, a semana que o meu filho tá aqui, ele tem um monte de tralha pra me fazer. Aí eu... Não dormiu, é por isso. Bom dia. Se eu dormi mesmo. Quer que eu dormi ainda. É, dormi o bombone, eu bato de pato de ponto, né? Tá todo brincal já, meu jovem. Não tá em comboio. Não, em comboio. Ó, o XX já deu até nome, ó lá. É Megazoid. Megazoid. Ah, velho, é muito bom. Ô, velho, eu vi um vídeo antigo que eu não tinha trocado o mic ainda. Meu pai amado. Pra tu ver como é que a gente sofria com você, né? É, pra tu ver como é que era ruim. Nossa, pelo amor de Deus. Ele deu sorte que eu não te bani, velho. É, mesmo. No 4 ou no 5? No 5. Porra, eu vou liminar mais um aqui, ó. Bora, Testão! Pega na minha mão, velho. Testão Games. Testão Games. Vê de ser Lloyd Games. Testa Games. O look ficou tesouro do... Ah, não, não é Zoy Games. Ah, é o meu Zoy Games. É, por causa do Zoy grande. O fone dele disse que foi entregue lá em São Paulo. Caralho, Testa Games. Testa Games. O fone dele, o Correio notificou que entregue lá em São Paulo. O fone do look. O fone do look. Ele ficou zoando para entregar lá em São Paulo. É, ele perguntou se podia vir aqui buscar, né? Se eu podia buscar lá na casa. Não, tipo... Tipo o... O leão, né? Testão Games. Mas o Correio notificou que entregou para o destinatário, só que foi entregue em São Paulo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí é God. Não fica nem na agência do Correio. Aí é God. Ó, tem um cara aqui, ó. Ele colocou o endereço errado. Não? Às vezes ele colocou o endereço certo, mas não causaram o CEP, né? Da cidade dele lá. Vocês sabem como é que é o Correio, né? Não, é falar sério, pô. Tem uma grande diferença de São Paulo para Maceió. Não, mas é assim, ó. Ó, sei lá de quem mora na Fortaleza. Maceió. É. Só que é assim, ó. Foi chegando o Correio de Maceió. O Correio foi entregar. A ideia do destinatário é ausente ou não encontrado. Voltou para São Paulo. Aí de São Paulo deu que foi entregue. Só que deu que foi entregue em São Paulo. Vai carro! Não, esse negócio de não tinha ninguém em casa ou alguma coisa assim. Sim, o Correio sempre foi vindo. Pais! Principalmente a Shopee. Imagina aí, eu mando entregar no hotel os negócios, né? Aí fala, destinatário não encontraram. Meu, o hotel funciona 24 horas por dia. É 7 barra 24, cara. Como é que não tem ninguém? Isso é safado, velho. Isso é safado. Cara, pior que eu tava... Nossa, o Chakamado. Ó, tem uns caras tretando aqui, ó. O que ocorreu o Chakamado? Cara, eu abri a porta, me deu um grid, então, pra ele recuperar. Eu acho que eu tava lá um tempo. Eu não conhecendo que eu tô sendo correndo aqui. Espera aí! Eu cheguei lá correndo. Quer ver o Bo... Ó, vou imitar o Bo falando... Espera aí! Ah... Espera aí, que eu já tô deixendo! Espera aí, mané. Ah, mano. Espera aí, espera aí, mané. Eu tenho isso que as minhas encomendas, eu boto pra retirar tudo na agência. Tipo, não parece que pode trazer pra casa, não. Bora lá, vai. O Alacristian. Não é facão, não, cara. É... É machado. É machado. Pra molar. Ó, vocês estão de olho na careca, hein, velho. Ué, vou... Pega um pelo e bala. Nossa senhora, imagina o Lorde careca. Ó, mas voltando ao assunto aí do Outdoor... Tuco de laranja! Não, o Lorde... Não, o carro não fica de... Não, 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 não. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Aí, ó. É Gode. Toma ali, quase. Johnny Blackst. Blackst. Ainda bem que o Lorde é do bem, né, cara. Lembra aqueles... O rapaz tomou uma na testa, aquele robô negócio. Comida com ele. Ah, ele é da... É da f... Aí ia ser foda. Seria um texto na minha casa, na testa. Molosa, cara. Vai, Gode. Espera aí. Eu não estou no jogo, já. Estou, pera aí. Ah, já entrou. Um cara aqui! Batalho. Vocês já estão em comboio ainda? E aí, Zion, beleza? Eu estou esperando alguém. Opa, ele. Oi. É tu que gosta de Airsoft, né? Eu também gosto. Eu já tive campo. Eu já tive campo de Airsoft, já. Caraca, você sabe me indicar. Tem tudo. Duante é vantagem, né? É só HS. Você sabe quem indicar a pistola. Depois você começa a zoar os caras. E aí os caras ficam nervosinhos. Ô, Zion, você está coçando aí, né? Não. Você adora uma coçada, não? Não. Eu quero a pistola. Tem mais FTS que eu quero matar bomba. Tá bom. Então você não pega a de Airsoft, você pega a de Airgun, melhor. De Airgun é o quê? É só que ele tem a vantagem de tacar flashbang ativado o tempo todo, né? Airgun é bolinha de aço de... Caralho. De 4,5 milímetros. É melhor. Dá mais dano, né? Porra. Não é bolinha de plástico, não, meu jovem. Mas dá um tiro atrás do outro ou só dá aquele que carrega o... Não, não. Dá tiro atrás do outro. Escreva! O negócio de tiro atrás do outro e tiro... O negócio é o modo da arma, né? Você seleciona isso. Ah, mas eu não sabia. Não, não, não. Não, não. Depende. 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 Não é não. Existe as springs. Fica carregando toda hora que você atira. É, deixa eu falar. Existe as springs, existe a gás e existe as elétricas. Entendeu? Qual a diferença entre a gás e a CO2? Eu sei que... É a mesma coisa. Não, é assim. Eu entrei no site e tem duas categorias diferentes. Eu não entendi. E meu Deus! É assim. O princípio das duas é a mesma. A diferença é o tipo de carregamento. O de CO2 você usa um cilindrinho... No carregador. No carregador. E o gas, green gas ou red gas, pode usar controle. Como o outro, você carrega diretamente no carregador. Esse carro empina, velho. Esse carro é uma merda, cara. Esse carro é uma merda, cara. Pra jogar, o melhor é o green gas. O que é tipo um negócio de bom ar. Carrega o carregador. Esse é o melhor. Esse é o melhor? O outro é o seguinte. É tipo uma ampolinha do tamanho do teu dedão. Você coloca dentro do carregador junto com as bebês. BBS, né? Que a gente chama. É bolinha de plastic ball, né? A gente chama de bebê. O escarraba gosta. Aí, cada cilindrinho dá mais ou menos, depende da pistola, em torno de três carregadores. Então, dá mais ou menos uns 60, 70 tiros. Cada acoimento também. Cada coisinha. E o green gas é como um magazine e meio, mais ou menos. Então, a melhor é a CO2. Não olha gás, não. Não, peraí. Se você for pra dar tiro em pombinis, esse negócio, o melhor é a CO2. Se você for pra jogar airsoft, o melhor é o carregador de... Carregador com green gas. Que é o... Qual que é os maiores FPS que tem? Não, não. Aí depende da arma que você quer. Não, pistola. Então, pistola, se você for querer, como você falou, pra dar tiro em pombo, mas você quer matar alguém ou você quer assustar? Explorar ele inteiro, com uma bacana, com a pomba. Eu tô achando que não é pra pombo não, velho. Do lado da casa dos olhos tem uma escolinha aí, velho. Tô achando que quer atirar nos meninos aí embaixo, velho. Tem certeza. Eu não tô ouvindo não, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Se for pra pombo é melhor você procurar as airguns. Airgun é melhor. Mas quando é de verdade? Ah, airgun é de coisa, bate quase 15 FPS. Tem mais não? As 700, 800? Aí você tem que ir pros fuzis, só que é proibido. O fuzis de todo mundo. Eu não posso ter proibido. Como é que os caras fazem airsoft? Tem que ter as coisas? Sim, airsoft toda vez que você vai jogar, você passa pelo crono pra ver se a sua arma, né? A gente não fala arma, né? A gente fala o marcador. Se o marcador ele tá pro jogar não. Antigamente, eu entrava no site, quando eu entrava lá em CO2 lá, tinha lá que você tinha que ter um certificado, bababá. Hoje em dia não precisa mais. Não, hoje não precisa mais. Não precisa mais. Vamos ver, vamos ver. Tá um pouco ruim a qualidade da live, mano. Essa tá foda. Só que tem negro que faz modificação pra bater 600 FPS de BBS. Só que aí tu tem que usar uma BBS especial, senão na hora que dá o tiro ela estralhaça dentro do cano. Aí ferra o marcador. Ó, confronto final. Confronto final. Tá, vamos chamar o Zoio. 30 segundos. 30 segundos. Vou ganhar, hein? Eu acho. Ganha aí o Testão. Testão. Testa Games. Testa Games. Testa Games. Testa Games. Pô, isso aí eu acho que talvez dê mais view em colocar a Testa Games. Testa Games. Pô, vou te fazer uma pergunta. Você que já teve campo com isso aí. O Lloyd me deu com essa curiosidade. Beleza, eu já dei um tirinho no meu antebraço com uma normal, aquelas Spring. Spring. É mola, Spring. É, não sei quantas FPS tinha aquilo não. Deu um doeu. É pistola ou é fuzil? Não, pistola. Doeu. É do máximo... Do máximo 250 FPS. 300 FPS do máximo estourando. É. Doeu. Deu um calombo. Veio de sangue morto. Doeu pra caralho. Foi a... Queima-roupa? É, não. Eu botei assim no antebraço e dei. Eu falei, essa forma não deve doer, não. Doe. Fiz cara de machão e falei, ah, não doeu não. Mas deu um calombo com um negócio tipo sangue preso, tá ligado? Aham. É... Mas vamos lá. Eu vejo aqueles... O Lord Man já viu a galera que tá acompanhando aí. Já deve ter visto o vídeo, né? Da galera fazendo. Eu sei que tem que usar, obviamente. Sim. Independente dos FPS, óculos, né? Não, óculos... Se não usar óculos, dá um índio pra galera. Não pode ficar. Ah, mas deixa eu te falar. Tem uns caras que usam umas roupas, muito roupa, muita roupa. Sim. Então usa a roupa aqui então, zóio game. Me atira ali na minha testa. Me chama de testa de mala machada e vem a bolaça facal. Aqui não, moleque. Aqui o eliminador é eu. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora bater mil likes aí, ó. Testa games. Testa games.